Olá a todos, muito boa noite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Terminamos a nossa primeira unidade. A unidade que falava sobre as organizações, sobre a administração e sobre as teorias gerais da administração. Nós passamos, para mim, particularmente falando, foi uma unidade bem interessante, onde a gente procurou dentro da história das organizações, dentro da história da administração, os fundamentos básicos que a gente vai levar para a vida da gente. E a gente viu que algumas empresas, elas não têm um padrão, uma tendência administrativa fixa. Esse padrão vai mudando de acordo com o tempo, com a teoria da contingência, de acordo com as tecnologias, e principalmente de acordo com a filosofia individual de cada gestor. Então, acredito que vocês devem ter se adaptado ou se identificado, na verdade, adaptado não, se identificado com alguma das teorias, com alguma das escolas, e tentem seguir em frente nessas teorias, quando vocês estiverem gerindo as academias de vocês, as empresas e até mesmo a vida pessoal de cada um. Ok? Hoje nós vamos partir para uma segunda unidade. Hoje a gente vai começar o nosso ensaio da vida profissional. Hoje a gente vai começar a trabalhar com a seleção de pessoas, na unidade 2, seleção de pessoas e programas de incentivo nas empresas. Então, hoje a gente vai lidar, vai fazer como um espécie de treinir, como vocês vão gerenciar, vão gerir e vão administrar a academia de vocês. Então, a gente tem como nossa unidade 2, iniciando nossa unidade 2, a seleção de pessoas e programas de incentivo. Hoje a gente vai dar nossa aula inicial, a essa unidade. É unidade pequena também, não é tão grande assim. Nós acredito que nós vamos fechar essa unidade em duas, essa e mais duas aulas, ou no máximo, no máximo, mais duas aulas. E daí, iniciamos o nosso processo das tendências em academia. até porque nós vimos a administração, agora nós vamos ver a gestão, depois a gente vai ver as tendências, e aí cumprimos o nosso, a nossa emenda por completo. Tá bom? Deixa eu passar isso aqui. Pronto, então, vamos lá. ao longo dos anos, muitas teorias administrativas, elas foram sendo criadas para aumentar cada vez mais o rendimento das organizações. Quando a gente fala do rendimento dessas organizações, a gente está buscando em duas coisas, que a gente batalhou muito e citou muito, a eficiência e a eficácia. Então, a gente, sempre nas organizações, a gente vai buscar essas duas coisas, eficiência e eficácia das instituições, dentro de aspectos, trabalhando em organização, trabalhando com pessoas, trabalhando com tarefas. Então, a gente vai buscar sempre essas variáveis para a gente alcançar a excelência na nossa gestão, nas nossas empresas. E essas escolas, essas teorias, elas buscavam essas formas e se destacavam das outras, criando a todo momento diferenciais competitivos. Então, assim, num mundo hoje altamente competitivo, assim como era no passado também, dentro das suas características, vou fazer uma citação, a diferença é que faz a diferença. Então, passando por todos esses aspectos administrativos, a gente tem uma diferençazinha entre administrar e gerir, dentro do aspecto da administrativa, nós temos a gestão. E, como a gente viu, na teoria das relações humanas, nas demais teorias também, a gente viu que as pessoas também fazem parte das organizações. não são somente os recursos financeiros, os recursos físicos, os recursos materiais, mas os recursos humanos também fazem parte do processo, o processo de gestão da empresa, da organização da empresa, e a gestão da empresa, essa gestão de pessoas, na verdade, ela é essencial para a saúde da empresa, a saúde e a sobrevivência dela no mercado. Então, a gestão de pessoas é uma função administrativa que permite a colaboração das pessoas em prol dos objetivos organizacionais. Então, o que quer dizer isso? É que a gestão de pessoas, elas atuam de uma forma, como é que eu vou falar aqui, realmente no aspecto democrático, atua de uma forma democrática para a melhoria da organização e para o bom funcionamento dela. Então, assim, imagina aí vocês, certo? Uma academia, imagina uma academia, academia de vocês, ou que vocês administram, gerenciam. Então, para que ela funcione bem, ela é preciso, certo? É preciso que algumas pessoas, elas desempenhem funções específicas, certo? E que funções específicas são essas? Por exemplo, o recepcionista, o professor, tá? O pessoal dos serviços gerais, certo? Enfim, segurança, algumas academias, inclusive, tem até valet, né? Para poder estacionar, etc. Outras, só um recepcionista e uma pessoa que limpa do lado, enfim. Então, imagina aí a academia. E essas pessoas, né? Para ter essas pessoas trabalhando e trabalhando bem na empresa, para que as empresas cheguem ao seu objetivo, é necessária a tomada de algumas decisões no tocante a elas. Primeiro, como é que eu encontro essas pessoas no mercado de trabalho ou no mercado? Então, segunda coisa, quanto é que eu vou pagar a essas pessoas? Né? E outra coisa principal, como deixar essas pessoas satisfeitas e para que elas exerçam bem as suas funções? Então, assim, quando a gente vai falar sobre gestão de pessoas, a gente está falando entre gestão de vidas, gestão de histórias de vida, tá? Então, é um assunto muito complexo e amplo e que a gente tem que ter uma, como é que eu vou falar? Uma sensibilidade para trabalhar com essas questões, né? Então, assim, essa gestão, né? A gestão de pessoas é uma área que ela está diretamente vinculada à filosofia e raciocínio adotado pelas organizações. O que quer dizer isso? Cada organização, ela tem uma missão e tem uma meta a cumprir, né? Uma missão, uma visão e uma meta a cumprir. Então, e tudo isso vai depender, né? Dentro da filosofia da empresa, vai depender de aspectos como a cultura, né? A cultura, podemos dizer assim, a cultura local, certo? Ou a cultura da própria empresa em si, tá? Dentro da filosofia que ela vai absorver aquilo ali, tá? A estrutura também é um aspecto também que vai ser diretamente, né? Vinculado a essa organização. O contexto ambiental também, o tipo de negócio, as tecnologias utilizadas e principalmente os processos, né? Então, é muito interessante a gente ter bem esse como é que eu vou falar? Essa esses aspectos, né? Que estruturam a dimensão filosófica da empresa, né? Vamos dizer assim, tá? Então, para que a Venata, em 2004, a gestão de pessoas se estrutura em três aspectos fundamentais, certo? A gestão das pessoas em função de trabalhar as pessoas como seres humanos, certo? Então, essas pessoas, elas precisam ser vistas como pessoas e não somente com mais um recurso das organizações, mais uma peça dentro das organizações, pois elas é que têm personalidades próprias, têm histórias de vida diferentes, como a gente já havia falado, conhecimentos diferentes, habilidades e competências que são propriamente delas, tá? Então, assim, existem pessoas aí aqui no grupo, né? Que já trabalham em academias, tá? Então, por exemplo, a Raquel, ela trabalha na academia, a Bárbara também trabalha em outra academia, vou dar o exemplo aqui das duas, tá? Se assim elas me permitirem. a forma com que a Bárbara, ela faz a aula dela, com o aluno dela, Com o cliente dela, vamos dizer assim, que ela orienta, a forma com que a Bárbara orienta o cliente dela, não vai ser da mesma forma em que a Raquel vai orientar o cliente que ela tem na academia dela. Por que isso? Porque todas as duas têm aspectos diferenciados, têm histórias diferenciadas, tá? E essa cultura, por mais parecida que seja a vida de todo mundo, mas essa cultura ela é muito individual. Então, por exemplo, tom de voz vai ser um diferencial, a forma de abordagem vai ser um diferencial, se uma pessoa sorriu, se outra pessoa trata conformalidade, é outro diferencial. Então, assim, as pessoas elas precisam ser tratadas como seres humanos, né? Quando eu digo assim, pessoas, eu estou falando em referência aos clientes, tá? E principalmente aos funcionários, certo? Então, preciso, eu como gestor, certo? eu preciso entender que a Bárbara ela tem uma história de vida, a Raquel tem uma história de vida, tá? E que elas têm formas diferentes de trabalhar. Por mais que o treinamento que ela vai passar, por exemplo, o treinamento de perna, ela vai fazer um leg, outra vai fazer uma adutora, outra vai fazer uma cadeira extensora, etc. Por mais que o treinamento seja um treinamento, vamos dizer assim, formalizado ou uniformizado, ou melhor dizendo, mas a metodologia de treinamento é diferente, tá? Por exemplo, outro exemplo agora aqui, um exemplo pessoal entre mim e o querido professor Fernando, da qual eu tenho um carinho muito grande, tá? O Fernando, que tem o maior orgulho de dizer isso, que foi meu aluno, tá? O Fernando foi meu aluno na faculdade católica, na minha querida faculdade católica, ele foi meu aluno, certo? Eu fui coordenador dele durante um tempo em outra faculdade, nós trabalhamos juntos e nós damos a mesma disciplina, certo? O Fernando dá essa mesma disciplina na outra turma, tá? Se eu não me engano, é na turma da sala 4, se eu não me engano. Mas, por mais que nós tenhamos uma apostila, nós temos um elemento a seguir, nós temos um roteiro, a aula do Fernando não vai ser igual a minha. Por quê? Porque a minha história de vida é uma e a minha história de vida faz com que eu tenha uma aula diferente da dele, né? A história de vida do Fernando é uma história de vida diferente e ela faz com que essa história de vida faz com que nós sejamos pessoas diferentes, embora no mesmo conteúdo. E a empresa precisa, no caso da Unip, precisa respeitar a gente dessa forma, né? Se não, apenas um professor dava aula, gravava e passava pra todo mundo. Aí não teria uma, como é que eu vou dizer, uma pluralidade, né? Ou uma universalidade de ideias, né? Pluralidade de ideias. As pessoas também, elas precisam ser, né? Ser entendidas como ativadoras inteligentes dos recursos organizacionais, certo? O que quer dizer isso? Elas são o impulso das organizações, certo? Delas, né? Dessas pessoas, dos funcionários, é que se originam as iniciativas que renovam a todo momento práticas utilizadas pelas organizações que levaram a alcançar os seus objetivos a um mundo de constantes mudanças de desafios. Vou dar o exemplo novamente da Bárbara e da Raquel. Supondo que eu esteja aqui na minha academia, tá? Sou gestor da academia e a Bárbara e a Raquel fazem um curso, fizeram um curso, exemplo, tá? Fizeram um curso nesse final de semana de propostas metodológicas, novas propostas metodológicas na orientação na musculação, né? Por exemplo, então, elas foram lá, fizeram o curso direitinho, passaram, certo? E daí, o que que acontece? Elas já veem hoje, né? O ambiente em que elas trabalham de outra forma, tá? Elas já vão começando a ver aquele ambiente de outra forma, com outro olhar. Diferente, por exemplo, de mim e do Anderson, por exemplo, e do Marcelo, que estamos lá direto na academia, vendo as mesmas pessoas, vendo a mesma metodologia, aplicando aquele mesmo trabalho. Então, só o fato delas irem fazer esse curso e trazer ideia nova, tá? Pra dentro da academia, isso me dá um impulso grande, certo? Primeiro, na qualidade do serviço prestado e, segundo, no marketing também, que vai ser muito importante dentro da academia. Tanto o nosso endomarketing, tá? Que é o nosso marketing interno, como o nosso marketing externo, também, tá? Até porque, se eu tenho uma qualidade bastante satisfatória dentro do meu ambiente de trabalho, é lógico que, meu amigo, a propaganda de boca a boca é a que é a melhor do mundo, certo? Então, um cliente busca outro, outro cliente vai, e assim, nós vamos crescendo em uma progressão, não vou dizer uma progressão aritmética, mas em uma progressão geométrica. Até porque, um influencia dois, os dois vão influenciar quatro, os quatro vão influenciar dezesseis, dezesseis pra trinta e dois, e todo mundo cresce assim, numa progressão geométrica de razão dois, certo? Por exemplo, tá? Por exemplo. Lógico que essas pessoas, né? Elas precisam entender que elas também são parceiras nas organizações. Pra uma organização funcionar legal, certo? Funcionar bem, tá bem coesa, né? Bem firme no mercado, o funcionário, né? Ele tem que entender que ele não é apenas um funcionário da empresa, certo? Ele tem que entender que ele é um parceiro, tá? E que o patrão dele, né? Que o chefe dele não é o inimigo dele. O patrão dele é um cara que, primeiro, fez um investimento, né? Fez um investimento lá e tudo, financeiro, ou com empréstimo, ou com um recurso próprio, etc., tá? E que precisa ter o lucro pra poder ter o lucro dele, né? Pra sobrevivência da vida dele, do prolabore dele, tá? E também dar um upgrade também na instituição, certo? Então, assim, se aquele funcionário, ele chega no ambiente de trabalho dele, tá? Chega lá no ambiente de trabalho sete horas da manhã, e daí sai às dezessete horas, faz a carga horária dele de oito horas, corridas, com duas horas pra intervalo de almoço, das oito às dezessete, aliás, perdão, das sete às dezessete, e vai lá e faz apenas o dele, tá? É um funcionário que, na minha ótica, é um funcionário ultrapassado. Por que isso? Porque se eu tenho, por exemplo, um, 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 se eu tenho funcionários dessa forma, tá? Se eu tenho funcionários dessa forma, e se eu tenho um faturamento, vamos supor, de dez mil reais por mês, né? Vamos dizer, quarenta mil reais por mês. Se eu tenho um faturamento de quarenta mil reais por mês, certo? Desses quarenta mil reais por mês, praticamente, vinte mil, certo? É pra folha de pagamento. Certo? Vinte mil é pra folha de pagamento. Se eu, se eu tiver funcionários que dão gás, que entendem a empresa como uma organização parceira, certo? Uma organização parceira, o meu faturamento, só mesmo com a qualidade do serviço dos meus funcionários, certo? Ele vai passar de quarenta pra oitenta mil fácil, certo? E a minha folha de pagamento, dentro de um aspecto de parceria, ela passa de vinte mil pra quarenta mil, certo? Ganha a empresa, ganha o funcionário e ganha principalmente o cliente, que tá ali alegre, satisfeito, trabalhando, trazendo mais gente pra dentro da empresa, né? e ajudando também no faturamento, tá? No faturamento da empresa, no seu faturamento pessoal, tá? E, enfim, e até mesmo com relação à estrutura organizacional, de infraestrutura com máquinas, equipamentos novos, etc., tá? Porque duas coisas atraem o aluno pra, né, o cliente pra academia. São duas coisas. primeiro, máquina, certo? Primeiro, maquinário e segundo, o profissional que tá atuando lá dentro da academia. Se eu abrir aqui uma academia top da galáxia, com vidraça, com ar-condicionado, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê mais, pronto, o aluno vai lá, né, o cliente, ele vai lá, faz a matrícula dele, fica ali, beleza. normal. Mas se eu tiver uma academia ali, fechadinha, com ventilador, mas o atendimento for um atendimento diferenciado, a academia vai tá bombando, meu Deus. Então, não interessa se eu tenho uma estrutura boa. Estrutura boa ajuda? Ajuda, ajuda e muito. Mas se eu não tiver um recurso humano, se eu não tiver pessoas trabalhando bem e satisfeitas, certo? eu não vou ter uma longevidade no meu negócio. E pra isso, pra que as pessoas trabalhem bem e satisfeitas, é preciso ter e é preciso eu saber gerir o meu público, né, os meus funcionários. Se não, não funciona. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse processo de introdução da nossa aula? professor, é a Raquel. Oi, Raquelzinha, tudo bom? Eu já trabalhei, eu já trabalhei, hoje em dia eu não trabalho na academia mais, mas eu já trabalhei, mas foi na área de recepcionista. Eu tinha, por sinal, muita afinidade com o dono e tenho até hoje. Eu vi muito problema, porque assim, ele não entendia nada do ramo de academia, ele lutou porque eu acho, não sei se é porque ele achou que dava dinheiro, não sei. Ele simplesmente, ele tinha outra, ele era empresário de outra coisa, no ramo de carne. Isso ele, ele entendia de cabo a rabo. Mas na parte de academia, ele não entendia nada, ele entendia de nada. Ele entendia de carne de boi, mas não entendia de carne de gente, né? Pronto, não tinha nem nada assim, nenhuma parte teórica, nada, nada, nada. Simplesmente, ele pegou, montou, porque antigamente era alugado, o ponto dele para uma academia. Ele, tipo, só embarcou, ele não quis botar outra coisa, né? Ele só continuou. Aí, mas assim... Talvez, talvez, se ele tivesse colocado no frigorito, tivesse dado o chefe, né? Então, foi muito problemático, assim, nessa parte de administração para ele, porque na questão, a gente ajudava muito a ele, eu, os professores, davam muitas dicas, porque como a gente trabalhava no ramo, tinha mais afinidade com o pessoal, né? A gente dava muitas dicas, mas para entrar na cabeça dele, para ele entender, era difícil. É, tem gente que... Tem gente que tem uma cabeça fechada mesmo, entendeu? de ele querer fechar porque não estava dando lucro. E a academia teve, principalmente no início, que dava muito lucro. Eu estava vendo que dava muito lucro e ele, para ver, ele não estava tendo muito gasto porque ele tinha pouco funcionário, entendeu? O monte era dele e tudo era dele. Ele não pagava nada, o gasto dele era só de funcionário, que era eu, mais três, se não me engano, na época. E luz e água, que também não era um absurdo, entendeu? De caro. Então, eu não entendia o que ele falava que não estava dando lucro para ele. Se ele se depender da academia, ele morria de fome, entendeu? Eu não entendia. Não sei se é porque o patamar dele da parte de carne dava muito dinheiro, eu acho que era, né? Como ele queria comparar, a academia não dava o lucro que a carne dava, né? No figurino. Eu acho que era isso. Ou então, vocês não tinham acesso, não, né? o faturamento, não, né? Não, mas pelo que ele falava, assim, por cima, comigo, dava para ver que era muito dinheiro na parte de carne, né? Até para um profissional, ele teve que arrumar um profissional, assim, do crefe para ser responsável pela academia, porque como ele não é formado nem nada, né? Não é da área, e ele tinha que arrumar um profissional, um crefe, tudo, para ser responsável. Enfim, vários procedimentos, nem sabe, que tinha que fazer. Mas é assim, é assim. Fim para frente. Mas alguém... Porque, assim, a família, em questão dos filhos e a mulher, parece também que não ajudava, não tinha interesse, enfim. Na verdade, eu vejo aí, sabe o quê, Raquelzinha? Uma frustração pessoal dele, né? em relação a isso, e aí entra o problema pessoal, problema falado. Ele há, enfim. Eu também acho. Mas até hoje, vai dar certo, se Deus quiser. Mas alguém, gente, quer contribuir aí nesse processo de introdução? É, professor Taysson. Então, no caso, o principal é o atendimento, né? Em primeiro lugar. E, segundo, vem a estrutura do local, né? Se não tiver... Não, pelo que o senhor estava falando aí. e mais o que... Mas é uma coisa também que você tem que frisar. Na verdade, ela é uma tríade, certo? Além da estrutura, né? Da estrutura física que tem que ter, né? Para a atração dos clientes para a academia, o atendimento, tá? O atendimento, entenda esse atendimento como recepção, mas a qualidade no serviço também prestado. Certo? Então, é uma tríade. Estrutura, certo? Atendimento. A parte técnica. Exatamente. A parte técnica, atendimento e o serviço prestado. Se uma dessas três, uma dessas três bases não funcionar, tá legal, infelizmente, a academia atende ao fracasso. Tá certo. Beleza? Marcelão, quer falar? Isso, professor. Assim, pelo que eu vejo... Opa, professor. Não, tô ouvindo, alto e claro. Pelo que eu vejo dentro das academias, de fato, esses três pilares são muito importantes, mas nem tanto a estrutura. Eu acho que a relação entre o aluno e o professor, né? no caso do atendimento é o mais... É o primordial. Eu falo em estrutura, Marcelo, porque é o seguinte, vamos lá, vamos traduzir aqui numa linguagem assim mais informal, certo? Por exemplo, você vai começar o namoro com a menina e você não conhece aquela menina, não sabe nem como é o nome dela, certo? ou um rapaz, né? No caso aí, as moças, ou sei lá. Enfim, vai conhecer uma pessoa, né? E você não sabe nem o nome da pessoa, mas o que que te atrai? O que te atrai é o que tu vê primeiro. Isso. É aquela... É a estrutura daquele... daquele... daquele ser que vai te atrair pra que te possa chegar até lá, né? E você realmente vê, se é o que você quer, se é o que precisa ou não. Mais ou menos o que eu tô falando, Marcelo, em relação a isso, entendeu? Em relação à estrutura. Lógico que... Lógico que... As pessoas também, elas vão se adequando a... a sua própria... o seu próprio padrão, né? Por exemplo, meu padrão... Tô chegando aqui e vejo a... É... Deixa eu ver aqui... A... Deixa eu ver... Isis Valverde. Me encontro com a Isis Valverde na festa. Meu amigo, uma mulher bonita daquela, eu tenho medo de me aproximar. Tá entendendo? Porque a gente... A gente sabe o nosso padrão, o meu... minha estrutura, em relação à minha estrutura e a estrutura dela é diferenciada. Eu posso ir? Posso, mas vou como atrevido. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, a gente... Lógico que a gente vai se adequando, né? Nossas realidades, certo? mas é um dos fatores. Pois não, Marcelo, por gentileza, continue. Só concluir o borracha assim. Perdão por lhe atrapalhar. É porque, assim, a gente sabe que atrair o aluno, ele é fundamental, né? O jogo de marketing, a questão da aparelhagem, da estrutura, como o senhor falou. Mas o fator mais importante é fidelizar o aluno. Sim, com certeza. E o que vai fidelizar o aluno é esse relacionamento, né? Exatamente. Nas academias eu vejo muito o pessoal falando, cara, a outra academia ali vizinha tem um baita de um equipamento, equipamento moderno, tudo novo, tudo limpo, mas eu gosto daqui porque aquele peço o nome da atenção, aquele professor me ensina direito. Isso. Toda essa parte de relacionamento... Então, se esse rapaz, se esse rapaz, ele sabe que aquela academia X, ela tem uma estrutura boa, é porque ele já foi pra lá. Isso. E ele não ficou... E ele não ficou lá por quê? Porque tinha estrutura, mas falhou no atendimento ou falhou no serviço. Exatamente. Hoje eu escutei uma... Hoje eu escutei uma aluna falando pra uma professora da academia que tava do meu lado, ela falou assim, Thaís, tu vai sair da academia? Aí a mina falou, vou sair. Se você sair, eu saio. Ou seja, a academia não tem uma estrutura lá, essas coisas, mas a amizade entre a professora e a aluna ali segurava aquela aluna. Claro, esse é o atendimento e o serviço. Até porque, sim, por mais... Vamos dizer, Marcelo, por mais amigo seu que eu seja, vamos supor que eu tô... que eu sou o profissional lá da academia, da academia que você treina. então, por mais ser o amigo que eu seja, tá? Se eu não tiver um serviço, se eu não lhe prestar um serviço de qualidade, esse serviço, você vai buscar em outro canto. E é assim que funcionam mais ou menos as coisas. Então, essa tríade, ela é uma tríade fundamental. A estrutura pra atrair e o atendimento e o serviço pra fidelizar. Você falou, Bé. Na ordem aqui, tem as pessoas que querem falar. Darjan, por gentileza, meu amigo, a palavra é sua. Não, Tete, foi sem querer aqui, desculpa. Beleza, então, pula. Dedê, pra mim vai ser um prazer escutar a sua voz aqui no nosso canal, Dedê. A Jale disse que não é normal a operação do canal, porque se não faz... Como tu falou antes, a operação do equipamento, aí eu ia falar e o Marcelo falou, então ele falou mais ou menos o que eu queria falar. Mas eu entendi quanto eu falo com o equipamento, primeiro. Fala, meu senhor. Tem um microfone, peraí. Pode falar. Bebê? Primeiro, a pessoa vai pelo equipamento e ela quer chamar de qualidade do equipamento. só que é como o Marcelo falou. Se a pessoa chegar lá e não tiver um profissional bom, é só que também. Mas a gente tem uma pessoa que dá atenção pra ele melhor. Exatamente. Beleza. Cosmo, queria falar, meu querido? Cosmo? Alô, Cosmo, você quer falar, meu querido? Opa, pois não. Não, é só como eu tava dizendo aí, eu tenho até uma historinha interessante que quando eu entrei nesse ramo de academia, foi pra ajudar um irmão meu, certo? E ele realmente tem uma academia. E eu não sabia patavinas de academia, nada. Fui com a intenção de ajudar, porque ele precisava de pessoas pra ajudar. E até hoje, 11 anos, eu tô nessa academia com ele. e posso dizer pra você, isso que o Marcelo falou em relação à estrutura também é importante, mas em termos de fidelizar o aluno, graças a Deus, até hoje, eu tenho trabalhado em cima desse patamar, certo? Márcio. Pois nós vamos começar a mudar o nosso viés, certo? Porque a gente está falando aqui muito de nós enquanto funcionários, certo? Então, eu queria que você, CD, Marcelo e turma entendam o seguinte, acabou a história de funcionário, porque nós estamos numa disciplina de gestão. Então, nós hoje, a partir de agora, nós vamos ser gestores. E vocês falaram três coisas importantes na triagem. Estrutura. Pra eu ter uma estrutura boa, eu preciso ter uma gestão boa, certo? Por quê? Porque eu tenho que ter um faturamento e eu tenho que ter dinheiro pra fazer a estrutura da academia, tá? Eu preciso ter um ponto legal, eu preciso ter equipamentos, eu preciso ter uma estrutura bacana pra que atraia o cliente pra minha empresa, certo? Quando eu começo a falar sobre atendimento e esse serviço, eu começo a falar de pessoas, não de coisas, mas de pessoas. E essas pessoas, pra fazerem, pra terem um bom atendimento, tá? Pra terem um bom atendimento, pra prestarem um bom atendimento e prestarem um bom serviço, elas precisam ser bem geridas. Elas precisam estar satisfeitas com a gestão que elas têm, certo? Então, vou usar a palavra do Cosmo, e eu acredito que ele ainda queira completar o raciocínio dele, no outro depoimento que ele fez aqui, sobre quando ele geria uma empresa, né? Quando ele estava à frente da gestão da empresa, que nenhum funcionário tinha reclamação dele, tá? É estranho, por que nenhum funcionário tem reclamação do gestor? Ora, gente, é porque as pessoas precisam ser tratadas como pessoas, e não como coisas, e não como máquinas que estão ali apenas pra prestar um serviço e pra produzir. As pessoas, elas precisam ser entendidas como gente, e é assim que funcionam as coisas. Correto, Cosmo? Com certeza, Teis, aí só concluindo o raciocínio, né? Sim. Então, hoje, como eu ainda convivo com ele na academia, só pra você ter uma ideia, em relação a como nós estávamos falando, pessoas, né? Eu sou visto dentro da academia, mas como gestor da academia, como ele mesmo, porque ele fica, ele e o pessoal já não procuram muito ele. Eu já estou mais na frente da academia do que ele próprio. qual é a profissão dele? Ele é... Ele é formado... Formado não, né? Ele é aquele antigo curso pelo CREF? Pronto. Você é o diferencial. Exatamente. Ele é o seguinte, não estou tratando ninguém como preconceito, até porque o provisionado, certo? é um direito adquirido e um direito constitucional, mas com a dinâmica do mercado, a dinâmica a gente viu e vai falar sobre mercado, a dinâmica do mercado, ela força o indivíduo a se preparar mais, certo? Ela força o indivíduo a se preparar mais. Na minha época, o máximo que tinha quando eu me formei em educação física era musculação, certo? Musculação e estava começando a engatinhar a história dos personal training, tá? Hoje, se eu não fizer um curso de funcional, se eu não fizer um curso de treinamento HIIT, de core e de outras e de outras de funcionar pós-fit, etc, né? De incrementar as tendências de incrementar. Olha isso que eu estou falando. De incrementar as tendências dentro do conteúdo que eu já tenho, eu vou ficar um profissional ultrapassado. Verdade. Certo? E o que acontece? Novamente, falo, é um direito adquirido das pessoas que têm provisionamento, certo? Mas, é um direito também da sociedade exigir uma qualidade. E, felizmente, felizmente, né? muitas pessoas aí acham ruim o capitalismo, né? Mas o capitalismo, dentro de um processo liberal, ele expressa a necessidade da formação continuada e graças a esse capitalismo e graças a esse liberalismo que hoje nós estamos tendo oportunidade de estudar em uma instituição particular e de qualidade, certo? Até porque a gente sabe como é que funciona, não vou entrar nesse mérito, que é um mérito muito socialista e eu também estou fora. Senão, eu vou acabar dando a minha opinião e eu não quero dar a minha opinião porque a minha escola é sem partido. Mas, a gente sabe como é que funciona o processo de seleção e o processo de vestibular nas instituições públicas é uma... Enfim, vou entrar nesse mérito, mas a gente tem a opção e tem a oportunidade de estudar numa instituição boa que é a UNIP, uma instituição muito renomada, conceito 5, conceito máximo no MEC, vocês estão estudando com profissionais de excelência, por exemplo, o Elton, eu não tenho nem que falar do Elton, eu sou suspeito de falar do Elton e sou suspeito também de falar do Danilo. São duas pessoas maravilhosas, além de pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosas que vocês estão tendo a oportunidade de conhecer e de trabalhar com eles. Bom, enfim, e aí, dentro desse processo todo, certo, de pessoas, eu fiz perguntas iniciais, aonde encontrar pessoas no mercado, aonde é que eu vou encontrar essas pessoas dentro do mercado de trabalho, aonde é que essas pessoas estão dentro do mercado de trabalho, então, quanto é que eu vou pagar essas pessoas pelo serviço prestado, e principalmente, como é que eu vou deixar essas pessoas satisfeitas, e que elas, estando satisfeitas, elas vão exercer bem as suas funções, por exemplo, vou abrir a minha academia, vou abrir aqui a minha academia, só que eu preciso de profissionais, então, a primeira etapa da abertura de uma empresa vai ser o recrutamento de pessoas, tá, então, o que é esse recrutamento dessas pessoas? O recrutamento é, como o próprio nome diz, é você abrir, né, abrir um processo, tá, um processo de identificar pessoas que queiram trabalhar, de identificar empregados, né, funcionários, ela consiste em atrair e reter profissionais para o processo de seleção, recrutamento, então é uma coisa, seleção é outra, tá, e o recrutamento ele é realizado pela empresa de acordo com o mercado de trabalho, por exemplo, se eu tenho, ultimamente, até por conta desse processo de pandemia, né, que nós estamos vivendo, é, como nós estamos tendo um período de recessão, de recessão financeira muito grande, né, então, e o número de desempregados também está enorme, então, na hora que eu disser assim, vou abrir uma academia, vai encher de gente lá, muita mão de obra, certo, por quê? Porque a necessidade está grande, isso é o mercado, tá, eu tenho que entender o mercado também, eu tenho que entender que horas é que eu vou abrir minha, que horas que eu estou falando assim, lápis o temporal, se eu vou abrir esse mês, se eu vou abrir no próximo, por que que eu não abro nesse mês aqui, vou abrir só no outro, tá, então a gente tem que ter planejamento estratégico, inclusive para a abertura do ponto, tá, em períodos, por exemplo, que o crescimento econômico aumenta, né, o crescimento econômico estava aumentando, a mão de obra diminui, antes da pandemia, quando a gente estava tendo um crescimento dentro, um crescimento econômico, né, visual, público e notório, certo, é, a gente via que, por exemplo, apareciam poucos, como é que eu vou dizer, poucos anúncios para profissionais em academia, né, estava aparecendo pouco, aparecia muito, só um minutinho, Janela, tá, aparecia muito para estagiário, estagiário aparecia demais, mas para profissionais apareciam poucos, tá, agora com a volta, né, do, do reabertura do, do, da economia, né, esses, esses empregos, eles estão começando a reaparecer, e o mercado começar a reaquecer, novamente, para que a gente tenha, mas para isso, o que que acontece? Eu preciso ter um recrutamento, e o que é esse recrutamento? É a chamada das pessoas para o processo de seleção, tá, João Nelto, pode falar, meu querido. Eu sou, é, boa noite, boa noite, mesmo na base desse recrutamento, né, que nem o senhor fala, que é a questão da seleção, chamar as pessoas para a academia e tudo tal, após a, elas serem, serem selecionadas, na verdade, né, no caso, nós já estamos falando, nós já estamos falando de outra fase, seleção é outra coisa, estou falando só do recrutamento, tá, é, assim, eu, eu, eu até compreendo, João Nelto, essa, essa confusão que muita gente faz, certo, entre recrutamento e seleção, tá, o que é o recrutamento, entendo, o recrutamento é o processo que você vai chamar as pessoas para a sua empresa, isso não é ainda a seleção, tá, então, é, tipo assim, vamos, vamos imaginar aqui, por exemplo, uma, uma, um time de futebol, tá, time de futebol, ou de vôleibol, né, que o Caio agora entrou a pouco, é, então, nós vamos, vamos, vamos montar um time, time da faculdade, tá, e aí, eu coloco nas, nas paredes da faculdade, aí, coloco lá, busca atletas para seleção de futsal ou de vôleibol, tá, o basquete, handball, etc, para modalidades esportivas, e daí, eu começo a divulgar isso dentro da instituição, tá, então, nesse processo de recrutamento, é o processo da divulgação, então, eu começo a divulgar isso, eu estou recrutando pessoas, eu estou atraindo essas pessoas para a minha empresa, tá, supondo que eu vou abrir a minha academia, é, Jonel, tá ouvindo, né, Jonel? Estou, sim, senhor. Pronto, então, assim, vou abrir a minha, vou abrir a academia, eu e você de sócio, tá, nós vamos abrir nossa academia, tá, JT, Jonelto e Tenso, JT Fitness, é, deu certo, JT Fitness, vamos abrir a academia, então, vamos decidir aqui, Jonelto, vamos abrir a academia, agora, no dia, é, nove de novembro, tá, vamos abrir a academia no dia nove de novembro, tá, e daí, por que que nós vamos abrir a academia dia nove de novembro? E aí a gente vai entender os porquês. Porque no dia nove, já passou a primeira semana útil do mês de novembro, e normalmente as pessoas recebem dinheiro até o quinto dia útil, e o quinto dia útil de novembro, e o quinto dia útil de novembro, adivinha que dia é? Dia nove de novembro, entendeu? Por quê? Porque o dia dois é feriado, terça, dia três, dia quatro, dia cinco, e dia seis, que é a terça, quarta, quinta e sexta, são quatro dias, e o quinto dia útil, é o dia nove de novembro, pessoas já estão com dinheiro, então eu tenho que entender que até o quinto dia útil, essas pessoas elas podem se matricular, tá, no dia que recebem o dinheiro. Enfim, e aí vai, é, pra que essas pessoas sejam atendidas, eu tenho que ter gente pra atender, então eu vou começar a recrutar, e aí, precisa-se de, é, pessoas com experiência em recepção na academia, precisa-se de professores de educação física, formados, com crefe, etc., né, os requisitos básicos, né, que a gente vai entender já já quais são os, o perfil, né, e eu não quero queimar a etapa ainda, então, vai lá, perfil, e aí as pessoas elas vão se candidatar, mas nem sempre essas pessoas que vão se candidatar, elas farão parte do processo de seleção, por exemplo, eu tenho mil, mil currículos aqui em cima da minha mesa, por exemplo, tá, mil pessoas se candidatar, eu vou fazer, eu vou fazer mil entrevistas, eu não tenho como fazer mil entrevistas, eu não tenho como, como, analisar ali, de um por um, eu fiz o recrutamento, tenho o meu banco de dados, e dali daquele banco de dados, eu vou escolher, por exemplo, de mil, eu vou escolher 50, para fazer a seleção, que são os 50, que para mim, daqueles mil, estão mais aptos, as funções que vão exercer, você está entendendo aí, como é que funciona, entendeu aí, turma, o que é recrutamento, e o que é seleção, tá, gostou da academia aí, ou já está entendendo? Gostei, gostei, mas só, a minha dúvida também, é a questão do, após, tem que adiantar o processo, mas após, aí no caso, acompanhamento, como seria, assim, tipo, nós, como seria o nosso acompanhamento, durante, é, questão das pessoas, que nós tínhamos selecionado. Pronto, é porque, tu está falando, tu está falando um negócio, que eu vou falar daqui a pouco, segura, só um pouquinho, essa tua pergunta, João Nelto, que quando for agora, isso, já são oito horas, se vocês não se incomodarem, eu vou falar daqui a dez minutinhos, sobre isso aí, porque se não, começa a falar das coisas lá da frente, aí eu repito, certo? Daqui a pouco, eu falo sobre isso aí, tá bom, João Nelto? Ok? Então, vamos lá. Então, gente, como a gente estava falando agora, anteriormente, né, as formas de recrutamento, tá, elas podem ser, de dois tipos, certo? Elas podem ser, ter um recrutamento interno, e um recrutamento externo, tá? Por exemplo, o recrutamento interno, ele age dentro da própria organização. Então, supondo que nós tenhamos aqui, uma academia, já funcionando, tá? E, vocês são estagiários, na minha academia. Aí, eu vou abrir um recrutamento, né, interno, né, eu vou divulgar, tá? Que eu vou efetivar, um estagiário, dos 15 que eu tenho na academia, por exemplo. E aí, abre o processo de seleção, né, abre o recrutamento. As pessoas vão se inscrever. Essa inscrição, no processo, de recrutamento, é o que a gente chama de recrutamento interno. Que são pessoas, de dentro da própria organização, tá? Então, supondo que vocês já são profissionais de educação física, que trabalham na academia, mas eu preciso de um responsável técnico. E daí, eu posso abrir, pra dentro dos meus profissionais internos, né, dos meus profissionais da academia, eu posso abrir um processo de recrutamento. O que é esse recrutamento? Eu vou trazer, vou trazer as pessoas, porque pode ser que interesse pro João Nelto, que é meu profissional, pode ser que interesse pro Andrés, mas não interessa pro Silvano. Então, o Silvano é obrigado a se inscrever no recrutamento? Não. Então, o recrutamento é você atrair a pessoa pra inscrição dentro do, dentro da disputa da vaga, vamos dizer assim, ok? E os pré-requisitos? Calma, vai já chegar lá, certo? Vai o perfil, vai, os pré-requisitos, eles não entram no recrutamento, eles entram na seleção. Ok? Só pra adiantar um pouquinho. Então, assim, esse recrutamento interno, ele tem muitas vantagens, tá? Ele tem as suas vantagens. Eu tenho um menor custo, porque eu não preciso estar divulgando isso em outros cantos. Eu já conheço, eu tenho um conhecimento prévio do perfil do candidato, eu sei quem é quem ali, tá? Eu estimulo uma preparação pra promoção do indivíduo, eu faço uma valorização do profissional, né? Da pessoa, eu supervalorizo aquela situação, mas também tem as suas desvantagens, tá? Eu continuo mantendo o status quo da minha academia, tá? Por que eu mantenho o mesmo padrão? Porque eu não recebo ideias de fora, eu continuo com as mesmas ideias ali de dentro da academia. Então, a minha academia, ela continua sendo uma academia conservadora, e não inovadora. Vocês estão me entendendo? Então, assim, isso tem umas vantagens, mas também tem umas desvantagens, tá? No caso do recrutamento externo, né? O recrutamento externo, ela olha, como diz aí o texto, ela tá olhando pra fora das empresas, né? Ela olha para o mercado de recursos humanos, porque o objetivo é trazer pessoas novas pra dentro da instituição, tá? Então, o recrutamento externo, ela tem as suas vantagens, né? Porque eu trago pessoas novas pra dentro da academia, com novas ideias, são novos dons, novos talentos, tá? Eu tenho uma inovação do meu padrão de pessoas dentro da equipe, eu atualizo o estilo e as tendências de mercado com pessoas que vêm com ideias novas pra dentro da academia. Mas em compensação, mas em compensação, eu também tenho as minhas desvantagens, principalmente no setor pessoal da academia, porque eu acabo desmotivando os atuais funcionários. Tipo, porra, eu trabalho aqui já há oito anos, e eu tô aqui pra, disposto a trabalhar aqui, a ser o responsável técnico da academia, aí o texto abre pra uma pessoa de fora, sabe? Então, aí, e acaba desmotivando aquilo ali. É mais caro, porque eu preciso ir buscar essa pessoa no mercado, e às vezes essa pessoa no mercado tem um teto, né? aliás, um piso financeiro mais caro do que eu mesmo pegar uma pessoa de dentro da academia, e outro é mais demorado também, porque entra, além do recrutamento, ainda tem o processo de seleção, pras pessoas entenderem como é que funciona a academia, e verificarem também esses tipos de coisas nesse sentido, tá? Então, os, os, os recrutamentos internos, né? Então, existem algumas técnicas, tá? Então, as principais técnicas do, do, do recrutamento externo são, os inventários de talento, quadro de substituições, e, é, anúncios internos de vagas. Eu queria pedir desculpa a vocês, eu, eu, esses, esses slides, eles estão com alguns, com alguns, quem, quem imprimiu, por gentileza, eu vou, eu vou fazer umas retificações nele, e vou colocar amanhã no grupo, tá bom? esses slides retificados, porque depois que eu fiz, eu percebi que, que tem algumas falhas, ok? Então, é, é isso, é aí onde entra o caso do Johnny, né? Isso, exatamente, exatamente, bem lembrado, Dajan, muito bem lembrado, tá? E, as formas de recrutamento de pessoas, que é o recrutamento externo, que tem algumas técnicas, que você faz, você pode utilizar para recrutar pessoas de fora, você bota anúncios em jornais, em revistas, contratam agência, você mantém contato com algumas escolas, né? Ou faculdades, universidades, você anuncia cartaz, então, isso tudo tem custo, tá? Isso tudo tem custos, é, que, que vai, que acaba onerando mais, tá? Voltando um pouquinho aqui, o recrutamento interno, tá? Recrutamento interno, quando a gente fala em inventário de talentos, tá? Eu tô falando sobre o currículo interno de cada um, certo? Então, eu tenho que entender, eu tenho que saber quais são as possibilidades do Darjan, que cursos ele fez atualmente, enfim, é, tem, eu posso utilizar também um quadro de substituições, e, também, utilizar anúncios internos, tá? E esse processo de seleção, gente, ele tem que ser muito, mas muito transparente, pra que não tenha nenhum tipo de problema entre as pessoas que, porventura, não forem selecionadas. Por exemplo, eu tenho o Darjan, tenho o Tiago, e tenho o Cosmo, disputando uma vaga. Então, eu tenho que ser muito transparente com eles três, pra que eu não crie um problema depois. Porque, por exemplo, ah, eu vou contratar o Darjan, porque o Darjan é mais amigo meu do que o, o Tiago, e de que o Cosmo. E aí, o que que acontece? Os dois, o Tiago e o Cosmo, ficam com raiva, trabalham mal, e eu acabo tendo uma baixa no meu faturamento, por conta desse processo seletivo, que não foi idôneo, que não foi transparente pros dois. Mas, a partir do momento em que eu faço isso com transparência, tá? Pelo contrário, eu crio, eu crio crédito no meu processo de seleção. Eu crio, como é que eu vou dizer? Eu acabo tendo um crédito a mais em relação, na confiabilidade do processo, tá? Agora sim, a gente entra na seleção, certo? Na seleção de pessoas. queria combinar com vocês de falar sobre seleção de pessoas na próxima aula, tá? Pra mim, a aula foi muito boa, falando sobre recrutamento, certo? Mas a gente já tá com, já são oito e dez, e eu tenho respeito às pessoas que se programaram para o horário da aula normal. Por mim, eu ia até amanhã, falando disso aqui. mas a gente tem que respeitar as pessoas, o limite da aula, tá bom? Então, pra aula que vem, vocês já tem os slides, eu só vou fazer uma retificação em algumas coisas, tá? Não é muita coisa, não, é só umas coisas que eu vi aqui, uns erros de digitação e erros gráficos, não é nada em relação a conteúdo, tá? São só alguns detalhes, detalhes técnicos que eu não, que eu não tive o cuidado. Pois não, Tiago? É isso, só uma curiosidade. Fiz fazer uma complementação ali, mas aí não deu tempo. Ô, Tiago, por gentileza, deixa só o Silvano falar, porque o Silvano realmente queria fazer um, queria fazer anteriormente uma colocação. Pronto, deixa o Silvano colocar, deixa o Silvano colocar aqui na sua frente, viu? Fala, meu querido Silvano. texto, há um tempo atrás, quando eu cheguei do Rio de Janeiro, aqui só existiam três academias, aqui no interior. Uma delas já era de um colega da gente aí, já bastante conhecido e tal, mas quem recepcionava era funcionários, certo? Então, por ela ser mais antiga, tinha mais clientes. Aí tinha outra, que eu passei até frequentar, porque tinha um colega meu que dava aula lá, a recepção era muito show, as máquinas não eram equipamento fraco, mas a recepção era o próprio dono que recepcionava, entendeu? Ele trabalhava em dois horários e tinha uma funcionária e um funcionário que trabalhava em outra hora quando ele não estava, mas o atendimento era um só, entendeu? E lá passou a ter mais clientes do que o outro que tinha umas máquinas. aí com o passar do tempo montaram-se outras academias, top de linha, só máquina top. Só que eu passava lá vazia, na outra vazia, poucas pessoas, só os colegas dos donos lá, entendeu? Aí, um dia que eu cheguei na outra academia aqui, essa antiguinha, lotada, lotada, mas com as máquinas antigas, entendeu, Teixo? Aí o que acontece? O personal, um dos personagens de lá, saiu, foi embora para São Paulo. O que aconteceu? As pessoas migraram para outra academia, para essas outras tops. Quem segura a gente na academia é o professor. Justamente. Aí o que acontece? Outras pessoas que mudaram para as academias tops, entendeu, continuaram lá. E ele continuou com aquele feijãozinho com arroz, porque não tinha um personal adequado para aquelas pessoas. Porque cada academia tinha um personal, tá entendendo? Porque são máquinas novas, então tinha que ter alguém preparado para dar um auxílio àquelas pessoas que chegavam. E a recepção também não era do dono. A recepção era de um funcionário. E quando ele não se sentiu bem, eu acredito que não era legal. Tanto é que as duas mais top ficavam lotadas. Pois é, exatamente. É assim que funciona. Certo? É assim que funciona mesmo. E a gente tem que preservar e valorizar as pessoas que trabalham com a gente. porque as pessoas elas vão... Toda pessoa gosta de ser bem tratada. Nenhuma pessoa gosta de ser maltratada, né? Em momento nenhum, em campo nenhum. Então, onde for bem tratado, seja caindo os pedaços. Mas se ela for bem tratada, ela vai ficar lá. Com certeza. Fala, Tiagana. Queria falar naquela hora. Não, Teixeira. Era só uma pergunta a respeito do horário da aula da gente. Quem, se é estipulado pela Unipo, se é os professores que escolhem. Porque eu vejo aqui que a tua aula ela é extensa, né? Ela precisaria de mais tempo. Não só de uma hora a aula, mas de duas horas. Porque tem aula que começa às seis e meia e termina às oito, né? Aí, no caso, como tu falou, a tua aula é muita teoria. Então, tinha que ser mais horas para poder. Aí, no caso, quem é que escolhe isso aí? É a Unipo? É o professor? Vou responder já, já para vocês. Deixa eu só terminar a gravação aqui. Só um minuto. Tranquilo. Tranquilo.